Para orientar a elaboração dos panos estaduais e municipais de gestão de resíduos sólidos, o Ministério do Meio Ambiente está com inscrições abertas para um curso à distância. Até agora, mais de 2 mil pessoas já foram capacitadas e a próxima turma tem 750 vagas. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem os detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Gabriela. O curso é totalmente gratuito e as inscrições terminam dia 23 de outubro. Ao meu lado, Silvano Silvério, que é diretor de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, nos dá mais informações. Boa noite, diretor. Bom, qual o conteúdo desse curso que é dividido em módulos? O curso vai repassar para todas as pessoas que o fizerem todo o roteiro para a elaboração dos planos de gestão de resíduos. Na verdade, tem os planos municipais, planos intermunicipais, planos estaduais de resíduos. Então, nós vamos ter vários modos que vão permitir as pessoas que fizerem o curso entender como se elabora o plano e para isso são vários modos que vão permitir o aluno poder varrer todo o conteúdo do curso. E o que é necessário para fazer a inscrição? Quem pode participar? O curso está voltado, basicamente, para gestores municipais, normalmente pessoas de nível médio concluído, profissionais gestores, pessoal da consultoria, professores da universidade, nós queremos formar multiplicadores para permitir ampliar a capacidade de elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios e nos estados. Diretor, esses cursos devem agilizar a elaboração dos planos de resíduos sólidos nos estados e municípios? É, porque os planos, na verdade, os planos de gestão de resíduos, tanto os planos municipais, intermunicipais, planos estaduais, são ferramentas muito importantes e é o principal instrumento da política nacional de resíduos. Então, a lei é relativamente nova, ela é de 2010, o tempo de elaboração de planos é muito curto e nós temos uma meta final que é eliminar os lixões. Para eliminar os lixões até 2014, os municípios têm que elaborar os seus planos o mais rápido possível para resolver o problema do manejo inadequado dos resíduos sólidos. E além desses 750 novos alunos, quem quiser também pode baixar um guia, né? Na internet, como é que funciona? É, no site do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br, nós temos um guia, que é o roteiro para elaboração de planos, definindo tudo o que deve ser feito para que os municípios elaborem os seus planos. Então, recomendo, de fato, a todos os gestores que eventualmente não puderem elaborar os seus planos possam baixar e elaborar os planos de resíduos. Obrigada pela entrevista. Bom, e as inscrições podem ser feitas pelo site www.eadresiduos.org.br.